Direito, esporte e clube, que prazer ter você aqui. Reinaldo Zé Martorelli, como é que está a nossa pauta? Todo dia discutindo novidades? Tem coisa, hein? Tem coisa. Tem coisa. E, Renato Martorelli, uma coisa que me chama muita atenção e que revolucionou esse país foi o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, o primeiro diploma constitucional brasileiro, depois, efetivamente, da carta magna que nos inspira e que lança esse país para uma das maiores democracias do mundo. Que apoia o Estado Democrático de Direito no princípio da dignidade humana, que é a coisa mais linda do mundo. A Constituição Federal... Pena que a gente não consegue efetivar todas as vezes. É porque o povo, inclusive, está construindo culturalmente para ter consciência constitucional à medida que a nossa construção é muito grande, a Constituição é muito grande. E a gente tem o Estatuto da Atleta. Eu vou mexer com você, vou trazer uma inquietação. O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Atleta, permite que o torcedor xingue atleta, permite que o torcedor invada centros de treinamento, permite que, efetivamente, essa violência contra o atleta... Como é que a gente pode dosar e dizer, não, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Atleta, não permite esse tipo de invasão? O que é que essas... Houve aquela invasão no centro de treinamento de São Paulo, foi atribuída até um ator global, que eu não vou citar o nome, efetivamente, por um respeito a ele, porque a medida... Não, respeito aos demais. Aos demais. Porque ele foi infeliz. É, mas vamos dizer que o que se fala, efetivamente, as pessoas não podem seguir, aquele negócio de... Eu só queria saber de uma coisa, Rinaldo Martorelli, que quanto à violência, o que justifica uma pessoa, só porque paga o ingresso, ou porque é torcedora de um determinado clube, ter essa fúria e essa manifestação violenta contra um outro ser humano, trabalhador como aquele, a gente espera que seja um trabalhador também, se o atleta não vai na empresa dessa pessoa e fala, ó, você não está trabalhando bem, você está faltando muito, ou não sei o quê, e xingar o cara. Ou seja, com essa relação. Ou seja, o que permite uma pessoa ofender a outra, só porque a outra faz parte de um atleta, uma celebridade, e efetivamente, do respeito à pessoa, a dignidade, né? Livre, na verdade, não tem nada, isso é coisa de maluco, né? É, né? Não tem nada que permita a lei 9.615, que é o Estatuto do Desporto, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Torcedor, é, não tem nada, o Estatuto do Torcedor não tem nada que possa permitir, ou até mesmo, prever esse tipo de atitude. Então, a gente vai buscar um outro diploma legal, que é o Código Criminal, né? Código Penal, de 39, Código Hungria. Código Penal, Exatamente, aí, as pessoas exacerbam na sua manifestação, essa falta de entendimento, a gente até falou no outro programa, né, aquela coisa da transferência da personalidade, e tem um livro muito, muito legal, que eu, para mim, a dissertação do mestrado, eu li, eu fui atrás dele, achei um só, que é o da Cláudia Matos, que também é uma, outra dissertação do mestrado dela, na PUC do Rio de Janeiro, que fala 100 anos de paixão, e ela traz, retrata a história da, da evolução, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e a inserção dos clubes nessa evolução, e é muito interessante nessa transferência de personalidade, de caráter, mas é isso, né, não existe uma outra profissão, fora do esporte, que o cidadão transfere a sua personalidade, para uma entidade, para um clube, para um outro competidor, para um outro atleta, Então, quando aquela transferência, não tem a reciprocidade que ele imagina, ou seja, eu transfiro, eu me transfiro para você, mas eu quero você, um vencedor, eu não consigo ser um vencedor, mas eu quero você como vencedor, quando você, não está, fazendo jus, aquilo que eu me propus, que é, me entregar para você, eu tenho o direito, de te agredir, eu tenho o direito, né, de, de fazer toda sorte de, de atitudes, porque praticamente sou eu, né, eu sou você, você sou eu, enfim, essa confusão é que faz com que esses malucos tentem essas agressões, ou até consigam essas agressões, mas o pior de tudo isso, Olívio, o pior de tudo isso, é assim, que os clubes, e aí entra a nossa parte, os clubes não estão preparados para lidar com isso, né, porque, veja, no caso citado, aí o caso de São Paulo, até hoje, para mim, fica muito, é muito estranho, é, entender, como é que aqueles portões foram abertos, né, as imagens, quando aparecem as imagens, os torcedores, mais de 500, mais de mil, eu não me recordo, agora já estavam dentro do CT, os portões abertos, quando a gente vai fazer visita para os jogadores, os portões são grandes, sim, três metros, e com umas barras de ferro, como é que se abre aquilo? Então, quer dizer, houve permissão de entrada? Então, é muito estranho, está sendo investigado, está sendo investigado, está sendo investigado, e por que, em caso de, né, de permissão, por que que isso acontece? Por que, por que que o dirigente não tem capacidade de lidar com o time, Ele não deveria defender os atletas? Numa hora, numa hora... de fisicamente, não digo clausura, mas a gente está lidando com celebridades, sim, cultuadas, nessa coisa da mídia brasileira, essas celebridades, são, efetivamente, abertas ao povo, e tem que ser preservadas, à medida que a gente não sabe o que se passa. O ser humano tem que ser preservado, né? Todos na sua íntegra, todos na sua íntegra, de certo. Mas o clube tem a custódia. Você quer coisa pior? Qual? Porque sempre que acontece um fato como esse, um fato abominável como esse... Criminoso, né? O clube, ele tenta transferir a responsabilidade para a segurança pública, para a autoridade pública. Quer dizer, a polícia não atuou, ele... Mas não é fechar a porta? Trancar a porta? Então, é assim, é uma coisa, o clube não entende que o principal responsável pela integridade física do trabalhador é ele. Lógico. O meio ambiente de trabalho. Exatamente. Não tem? O Ministério Público do Trabalho não fica de olho no meio ambiente e pune o mau empregador que não protege, que não tem os equipamentos de proteção individuais e coletivos, ou seja, não tem essa preocupação? Tem. Também não ocorre isso nos centros de treinamento e nos clubes para preservar os atletas? Então, devia correr com mais frequência. A gente aciona a delegacia regional do trabalho e a gente vê pouca atuação. O que a gente faz? Tenho que falar com o Eric Conchirã, o Eric, que é meu amigo, grande procurador. Eu vou trazer o Eric aqui, que é o procurador geral. Já estive com ele tem algum tempo. Eu acho que é gaúcho o Eric, não sei, mas um sujeito excepcional. E o Eric é um humanista. Ou o Eduardo Angarten, da décima quinta também, que também, os dois, eu tive uma reunião com os dois recentemente, debatendo algumas questões. Nós temos que trazer mais o Ministério Público, tem que proteger o meio ambiente de trabalho, é o custos-leje, é o fiscal da lei. Então, esse é o fato. O pior de tudo isso, não é só a agressão, mas é o fato de o clube tentar transferir essa responsabilidade de toda hora assim. Quando houve aquela outra invasão no Corinthians, o que nós fizemos? Opa, aquela foi terrível também. Então, nós ingressamos, além de todas as ações e atitudes com relação a inquérito policial, nós pedimos a abertura do inquérito policial, fizemos todas as gestões, tanto no Ministério Público do Trabalho, quanto no Ministério Público Estadual, nós ingressamos com uma ação, pedindo a indenização para cada atleta, por dano moral e pelo meio ambiente inseguro do trabalho. Resultou num acordo, o doutor Homero da Belintani, se eu não me engano, da Justiça do Trabalho. Não é o Homero Matheus? Agora me fugiu o seu nome dele. Mas ele fez uma intermediação de um acordo, porque ele teria que sentenciar, ele chamou o Corinthians para discutir, nos chamou, queria fazer um acordo. O Corinthians, num primeiro momento, não queria assumir a responsabilidade com as ações e atitudes da torcida organizada, então nós não, naquele momento, não aceitamos o acordo. Só quando o Corinthians assumiu essa responsabilidade, nós fechamos o acordo. Ou seja, o Corinthians agora pode ser penalizado pelas atitudes das torcidas organizadas, inclusive. e nós vamos, já preparamos, já ajuizamos uma ação da mesma forma com o São Paulo. E paralelo a isso, você sabe que em matéria de ação penal, a gente fez o pedido de abertura de inquérito, mas, em um dado momento, o ofendido tem que ir ratificar. Lógico, lógico. E nós voltamos lá para ratificar pelos ofendidos, porque, por medo de represália, o atleta não vai lá. E o inquérito policial deu seguimento também, está tramitando. Ou seja, é mostrar que isso não é possível e o clube tem que ficar do lado do trabalhador. E aí... E é o seu patrimônio. Exatamente. E tem uma coisa, Alívio, que houve uma desconfiança lá atrás no Corinthians, que é a mesma situação agora. O clube, insatisfeito com a produtividade de alguns atletas, prefere abrir os portões para que a torcida coaja um trabalhador para poder... Isso é muito grave. Então, é a mesma... A gente não consegue, não conseguiu caracterizar definitivamente, mas agora está sendo feito um trabalho para isso. Eu não sei em que ponto que a gente vai chegar. Mas, olha a maluquice que é o futebol. Olha a irresponsabilidade. Olha a falta de preparo. Você acha que essas pessoas, eles têm condição de estar dirigindo alguma coisa? Não, e o que me chama muito a atenção nesse particular é que clubes que não têm tido um bom resultado esportivo ou desportivo, como a portuguesa, como o Guarani de Campinas e outros clubes, não tem problema. O Corinthians ganhou tudo. ano passado. Então, se não houvesse esse desbalanço que eu acho que a diretoria do Corinthians errou nessa coisa chinesa de vender quase todos jogadores e ter derrubado o plantel... Mas não me deu, né? Aí tem que isentar. Porque os caras chegaram pagando a multa decisória e foram embora. Acabou. Ou seja, não se aguentou e o Corinthians que tinha ganhado tudo efetivamente passa por um mau momento. O São Paulo... Deixa eu te interromper, depois você volta. Mas entra naquela outra coisa, que levaram os atletas que tinham e a gente agora está desprovido. Não, faz jogar quem está lá. Lógico. Faz jogar quem está lá. Organiza um novo plantel. Faz. Quem está lá faz jogar. Lógico. Aí fica aquela história, não, mas porque não contratou. Quem contratou, faz jogar quem está lá. E, de fato, agora deu uma reequilibrada, né? Lógico. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, mas reequilibrou. E se o São Paulo, que efetivamente ganhou tudo de uns anos para trás, agora a torcida também se rebela. Ou seja, é incompreensível, na minha época de futebol... De meio esquerda avançada? Não, assistindo futebol, um futebol de altíssima qualidade, onde o Campeonato Paulista estava aqui, o Roberto Gomes Pedrosa estava aqui, porque o Campeonato Paulista era a coisa mais importante para a gente. Sim, na minha época também. Os estaduais eram muito mais importantes do que o Nacional. Você tinha o Corinthians com o tabu, com o tabu com o Santos, que o Flávio e o Paulo Boagio quebraram, o grande Paulo Boagio, o grande Flávio, quebraram, nunca tinha isso, nunca teve isso. A torcida do Corinthians não tinha visto o título, quanto foi, 20, 21 anos? 23 anos. 23 anos de tabu, ganhou o Paulista, nunca tinha acontecido isso. O São Paulo também, que ficou um tempo muito, muito, muito grande, sem ganhar nada, nunca teve isso. O Palmeiras também, o Santos depois, tinha até o famoso depois, ou o Santos já acabou, que as torcidas, nunca tive isso. Agora, times absolutamente vitoriosos, como o São Paulo, o Corinthians, agora não o Flamengo, porque o Flamengo conseguiu um ponto de equilíbrio desportivo e está muito bem no Campeonato Brasileiro, você percebe essa coisa absurda de ingressar no ambiente dos jogadores que, torcedor nenhum poderia ir, ou poderia ir se fosse para fazer uma festa, como era Manchester, no Liverpool, que as crianças contratam a festa com os jogadores, os jogadores são pagos para ir, isso é o famoso... Não, vai para o estádio, paga ingresso e vai vaiar, tudo bem. Vai vaiar, ou seja, como é que uma pessoa pode invadir um centro desportivo ou um clube para bater naquele que é o seu ídolo? É, mas é só que, aconteceu no Curitiba, recentemente, aconteceu no Clube do Remo, ou seja, não sei se houve uma mudança da sociedade. Eu vejo isso lá fora. É, de fato, nem na Argentina. Nem na Argentina, que é uma coisa mais pegada, seria o Messi perder o pênalti. Eles se batem em torcedores. O Messi falou, eu não vou jogar mais no time, perdeu o pênalti. Ah, mas ele tem que jogar, ele tem que jogar. Pelo amor de Deus, joga no time. Então, tem que jogar porque é bom para o Brasil jogar. Messi comigo. Aquele Maradona, devia voltar o Maradona em treinador da seleção argentina. Grande. Ia ser bom. Adorava o Maradona, aquele programa que ele tinha na televisão argentina. Maradona sempre foi um grande sarro. O Maradona é muito engraçado. Você vê, o Messi, ninguém bateu no Messi, foram pedir para ele voltar, e só um país de doido, que tem uma selecionadora, não vai ter o Messi jogando, e nada. E aqui eu fico triste com a torcida do São Paulo. Com todas, né? Com todas. Acho que o pessoal do Palmeiras também não pode invadir. Gente, vai vaiar no campo, não é? A torcida... Mas nem jogar chinelo, nem copo d'água. A torcida do Corinthians, não foi com alguns atletas, mas no clássico contra o Palmeiras, também. Ofendendo o dirigente, o dirigente. Até aí, quando começaram a ofender, é péssimo, é péssimo. Mas você viu que os jogadores, os torcedores, não foram que nem aqueles que quebraram o Alambrado. Exatamente. Aqueles que xingaram, que eu acho que era do setor de cadeiras, eu não conheço o Taquerão. Eu também não. Era um setor de cadeiras, xingavam. Eu discuto essa questão do xingamento, mas ninguém saiu e... Graças a Deus. Ótimo. Mas aqueles que hostilizaram a polícia, hostilizar a trabalhadora, hostilizar a polícia militar, quando a polícia bate, a gente critica. E eu tenho criticado, quando a polícia está batendo das crianças, fazendo prisão por averiguação, plantando o militar como estudante para fazer prisão, como fazia a ditadura militar, a gente condena. Mas também não vai provocar policial militar. Não dá, né? Não vai chutar, não vai ser black bloc aí e nada. A gente defende que a polícia seja preservada e que a polícia entenda que a praça pública do povo, como é que é? A praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Ou seja, não pode bater em verde e amarelo, não pode bater em vermelho, não pode bater em fora temer e não pode bater em fora ninguém. Ou seja, a democracia está aí, é um bem que a gente preserva e a Constituição tem que ser preservada na sua íntegra. Então, é aquela coisa, você falou em democracia, é muito interessante, porque tem gente que acha que democracia é falta de ordem, né? Não é falta de ordem, é falta de opressão. E sem opressão, é o direito, eu quero o meu direito, mas eu tenho que respeitar, né? De democráticos não participam da democracia. Vê o contrato de Rousseau, o contrato social. Nazista não participam da democracia. Racista, fascista, tudo que é ista e que não aceita o processo democrático como algo comum e a dialética do debate, opa, está fora. Está fora, não vem para cá e não vai conseguir mudar o sistema. Então... E é uma covardia também, né? O que aconteceu com São Paulo, a cada vez no Corinthians, é covardia. 500 caras para ir para cima de 19, 20. E são os ídolos deles. Mas assim, 500, né? Pega 20 e vai para cima de 20. Eu quero ver se eles vão. Pô, mas eu estou ali... Tudo covarde. Quando o próximo jogo vira adeus, como é que fica a cabeça do atleta? Eu não posso entender que vão me matar? Eu queria falar de novo. Eles são covardes, Elívio. Mas para que isso? Eles são covardes. Porque assim, no mano a mano, ninguém encara jogador de futebol. Ninguém encara. Agora, 500 contra 20 é fácil. E para que bater num cara que vai ganhar o próximo jogo? Exatamente. Você vai explicar o quê para a tua namorada que está vendo o jogo com você? Vira tudo. É, vai explicar o quê para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu irmão? Fala, olha, eu fui lá batir no cara. Qual é a tua personalidade? Eu bati no cara agora. Olha, eu bati no fulano de tal. Porra, ele fez o gol, eu fui lá e gritei. Ah, não. Não, não. Vamos combinar uma coisa? Não precisa gritar o nome dele. Não precisa torcer para ele. Se você um dia vai bater nele e vai agredir nele, ele não quer saber esse amor. Vai falar o quê para a mãe? Vai falar o quê para a mãe? Não, vai explicar o quê para a mãe dele? Você viu? Aquele corredor espanhol, todo final de ano tem uma maratona na Espanha. Você viu esse lance? Não, não vi. É muito interessante. E o espanhol, estava no final da corrida, o espanhol e o etíope, se eu não me engano. Ah, eu vi. O etíope está para ganhar a corrida, ele se atrapalha, ele para antes da linha. E o espanhol poderia muito bem passá-lo e ganhar a corrida. Ele pegou, avisou o etíope, o etíope não entendeu. Ele pegou o cara pela mão e o cara ganhou. Aí os caras falaram, mas o que você fez? O que você fez? Você ia ganhar a corrida? Ele falou, não, não ia ganhar. Ele ganhou. Já estava ganho. Não, mas o que você fez? Você falou assim, como é que eu ia explicar para a minha mãe? Olha lá. É assim mesmo. Pode procurar no YouTube. É muito legal. O que eu ia explicar para a minha mãe? Que eu ganhei a corrida? Porque eu acabei... Santoro, põe na tela aí. É. É muito legal. E é isso mesmo, a coisa da mãe. Como é que o cara vai lá? Com a voz do Mário Torelli de fundo. Vai lá e vai bater no atleta? Para quem vai falar o que é para a mãe dele? Esse cara vai para a história, para o fair play, mais do que se ele ganhasse a corrida. Exatamente. Esse cara vai ser liberado com uma referência e a gente está precisando de referência. Ninguém aguenta mais tanta violência. Ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Está na hora de revolucionar isso aqui. Vamos ter aberturas... Eu acho que podia passar todo dia a abertura das Olimpíadas. Aquela farra, aquela festa. E eu lembrei do outro também que é marcante. Da Paralimpíada também. Teve um jogo que era para dar um toque no chão. Me fugiu o nome agora do futebol. E o cara chutou e fez o gol sem querer. Você viu? Tem esse lance também. Ah, esse aqui. No outro time, dá saída ao time ficar parado para os caras empatarem. Sim. Então, ou seja, é isso que a gente precisa. É disso. Não desses imbecis se julgando muito valentes, esses covardes imbecis se julgando valentes que não bateu um atleta, meu amigo. Se você viver essa dicotoria... Vai lá para o UFC, vai pegar aqueles grandão, vai tomar soco na cara. Outro dia eu vim com o avião com o Minotauro e eu fiquei com medo do cara. Você está louco. Minotauro era a parte da frente do avião. Ele de pé, amigo. Não dava nem para ver o piloto, amigo. Estava complicado, hein? Então vai lá, vai encarar esse cara lá. Então é isso que eu acho. Se você ama, quem ama não bate, né? É que nem homem que bate em mulher, violência doméstica, são coisas que... Terrível. Tinha que acabar, ou seja, como é que o cara vai bater em quem ele ama? E por quê? Que exemplo que ele vai dar? Porque isso aí é recorrente, né? Lógico. Teve um caso também há uns anos que o menino, o João Vítor, estava na loja do Palmeiras comprando, foi ameaçado, Wagner Love. Você lembra? Então. E o que é engraçado disso tudo? Deixa eu colocar uma questão, Lívia, porque é aproveitar... E aí alguns, os mais desavisados, os mais desavisados, desinformados, da mídia, falam, mas o sindicato não faz nada. Sobra sempre o sindicato. Cadê o sindicato? Cadê o AB? Cadê a associação? Amigo? Se nós tivéssemos... Ninguém aguenta isso. Uma agência de inteligência para rastrear isso. É lógico que a gente atuou como atua tudo, né? Lógico, lógico. Mas os caras, eles insistem em querer chamar o sindicato para essa hora, tentando passar uma inoperância que a gente não tem. Você falou com o secretário Magno? O secretário Magno... Já falei com todo mundo. Foi meu calor na PUC. Lembra de mim, Magno? Aí. 22 de agosto... Delegado-geral. Já falei com o delegado-geral. Enfim, a gente está em contato constante com as autoridades públicas. Eu tive com a doutora Fernanda Herbela, grande amiga minha, que é agora responsável do aeroporto. É responsável civil do aeroporto. Ou seja, nós temos grandes policiais, grandes representantes do Ministério Público, grandes juízes, excepcionais, excepcionais, foi no sábado, eu no mesmo, eu, quando me chegou a informação, eu em 15 minutos estava em contato tanto com a delegacia, com a delegada titulada, doutora Margarete, Doutora Margarete Barreto, grande, querida amiga. Com o doutor Paulo Castilho. Então. Eu estava em 15 minutos e estava em contato com os dois já. E aí? Assim, então, fazendo o nosso trabalho já, e quanto tanto é que a investigação e possivelmente vai ter um anjuizamento de uma ação para responsabilizar. Já tem quanto tempo esse episódio? Tem, tem duas semanas só, né? É recente. Do São Paulo? É recente. É recente. É recente. A coisa está andando. Isso começa a entorpecer a gente. Exatamente. A gente confunde com a invasão do Corinthians, lembra do João Vitor, lembra do Wagner Love. A violência é algo repugnante, né? Não, a gente ninguém pode, em sã consciência, apoiar um tipo de coisa. Porque, assim, é a imbecilidade humana, né? Que ela se aflora de uma forma que é incompreensível para mim. É incompreensível. E também tem que ter espírito esportivo. Eu acho que você tem uma paixão pelo seu clube, isso é notável. mas ela vai até a página 12. Sim. Você tem a sua vida de família, que é todo o seu meio social de relação, que é muito mais importante. O futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Depende. Depende. Você não pode fazer o desequilíbrio para os profissionais, para o pessoal do esporte, Mas para o torcedor, ele tem que se sopesar. O time dele perdeu? Lamenta-se. Vai para casa, leva o filho no McDonald's, leva o filho no restaurante, leva a esposa e a vida continua. Ele não pode pôr tudo para depois querer invadir um estádio. Eu vou contar uma história para você. Invadir um centro de treinamento. Eu estou tirando um pouco e você está, eu imagino a posição que você está. Porque o futebol é a tua vida. Sim, minha vida, claro. E é uma coisa que acompanhou muito a minha vida. Desde os 11 anos que eu estou no futebol. E que foi substituída pela advocacia. O meu amor à advocacia hoje é uma coisa também como o meu amor ao futebol. É uma coisa que se equipara porque eu tenho pela minha profissão um profundo amor pela minha família e tal. Mas as pessoas têm que ter um equilíbrio. Têm que dividir. O juiz apitou, vamos embora e tal. Fica triste. Quando o Palmeiras perde, eu fico triste. Não vou esconder aqui. A minha pizza de domingo fica diferente. Dá uma amargada. Que dá uma amargada. Mas eu vejo minha esposa, vejo minha família e já... Mas, Olívio, essa é uma questão. Eu vou contar uma historinha muito rápida acontecida comigo. Já fiz um minuto. Então, rápido. Abre dois, abre dois. Eu, depois de bastante tempo, eu sempre gostei de jogar futebol de botão. Eu jogava muito. Descobri onde é que jogar, fui levar meus filhos, comecei a jogar futebol de botão. Só que o futebol de botão, quem não tem árbitro, quem comanda é o atacante. Então, o que você falar quando você está no ataque é regra, vale. Puta, eu tive que parar de jogar porque os caras roubavam tanto. A frustração dos caras era tão grande. Ele chutava, batia na trava, eles falavam que tinha entrado a bola. Eu falei, vou parar de jogar porque não vai ficar legal. Não jogava muito. Não vai ficar legal. A Brionese, lembra? Jogava muito. Os meus filhos, no ranking, eles estavam sempre no top do ranking. Você quer saber, meu pai era no joelho? Eu só ganhava do meu irmão porque ele era muito fraquinho. Cacá, você era muito fraco. Eu também era irmão, irmão. Eu também cansei de perder para o meu filho. O papai jogava muito. Gabriel está em Berlim. Gabriel, Rani, Lalo. Estamos juntos. Mas é esse negócio. Até quando nós vamos ter que ter as nossas crianças vestindo a camisa do Líder? Quando a frustração vai deixar de virar Dubai, de Munique. A agressão. Então, a gente precisa parar com isso. Olha, gente, a gente precisa começar uma campanha pela paz. A UAB fez no ano passado, a Federação Paulista de Futebol, ou seja, ninguém aguenta mais violência. A gente quer um outro país, um outro momento. Espere o seu amor pelo seu clube de um outro jeito. Ajuda os outros. Faz aí Coníntia Social, faz aí o São Paulo, o Palmeiras, ajuda os outros. Lide com a sua frustração para que ela não vire uma agressão. Perfeitamente. Isso é um tema, uma coisa maravilhosa. Isso é slogan. Maradonelli, repete de novo que agora nós vamos gravar. Lide com a sua frustração para que ela não vire uma agressão. agressão. Perfeitamente. A gente está aqui para acabar o programa. Para acabar o programa, dizendo paz para todos, paz nos estádios, né? E muito futebol rolando. Bola na rede, que é o que a gente gosta de ver. Eu gosto de ver muita defesa de goleiro. Olha aqui, olha aqui, o Martorelli aqui. Eu gosto muito. Ih, tomando um gol, mas o Santoro foi infeliz aqui, não. Não, não. Porque o Martorelli não tomava gol, né? E queria mandar um abraço para o meu amigo Marcelo. Viu Marcelo outro dia? Grande Marcelo. Dá um programa só o fato do Marcelo. Só um programa. Vamos fazer no próximo. Podemos encerrar? Abraço. Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Quarta, semana que vem estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho